Pato careca é fera Pato é craque pra dedeu, ha, vem Quer um pato careca? Que liso Genco do Ciro Que rico No canela de vidro Eu quero Que é um pato no ataque Patada Ó, do Ivaldiola fez o pato de bola É bola na rede do Cival a toda hora Tava se questionando do ataque tricolor Agora sim Ai pato, ai pato, ai pato, ai pato Pato careca é fera Pato é craque pra dedeu, ha, vem Quer um pato careca? Que liso Genco do Ciro Que rico No canela de vidro Eu quero Que é um pato no ataque Patada Ó, do Ivaldiola fez o pato de bola É bola na rede do Cival a toda hora Tava se questionando do ataque tricolor Agora sim Ai pato, ai pato, ai pato, ai pato Pato careca é fera Pato é craque pra dedeu, ha, vem Quer um pato careca? Que liso Genco do Ciro Que rico No canela de vidro Eu quero Que é um pato no ataque Patada Ó, do Ivaldiola fez o pato de bola É bola na rede do Cival a toda hora Tava se questionando do ataque tricolor Tava se questionando do ataque tricolor Agora sim Ai pato, ai pato, ai pato, ai pato, ai pato Pato careca é fera Pato é craque pra dedeu, ha, vem Quer um pato careca? Que liso Genco do Ciro Que rico No canela de vidro Eu quero Que é um pato no ataque Patada Ó, do Ivaldiola fez o pato de bola É bola na rede do Cival a toda hora Tava se questionando do ataque tricolor Agora sim Ai pato, ai pato, ai pato, ai pato Pato careca é fera Pato é craque pra dedeu, ha, vem Quer um pato careca? Que liso Genco do Ciro Que rico No canela de vidro Eu quero Que é um pato no ataque Patada Ó, do Ivaldiola fez o pato de bola É bola na rede do Cival a toda hora Tava se questionando do ataque tricolor Agora sim Ai pato, ai pato, ai pato, ai pato Ai pato Pelo do Céu Os cara não tem nada mais pra fazer na internet mano Esse vídeo é muito engraçado Nossa, o cara canta muito mal Fora do ritmo, esse vídeo é incrível Mas é isso, pô Alexandre Pato tá de volta ai o São Paulo ai O pato é um cara que eu sou muito fã Queria muito ver o pato no Flamengo e tudo mais Meu pai até fala que é doideira minha Mas... Por que isso, pato? É craque Craquíssimo Mas é isso, rapaziada Deixa o comentário ai de vocês ai Curte por favor, beleza? O comentário eu vou estar respondendo vocês Se inscreva no canal, ativa as notificações Divulga pra geral, beleza? Manda pro seu amigo ai Manda no grupo da família Vai divulgando ai Que uma hora a gente vai crescer, crescer bastante ai E é isso Muito obrigado Uma ótima semana Papai do Senhor abençoe vocês Tamo junto